Então, só para que vocês saibam, se hoje existe Pride Pass para todos vocês, foi porque nós entramos e fizemos acontecer. Existe, quem está no nosso canal aqui sabe que tudo aconteceu. Quem está lá no Black Card Luxo, acompanhou todas as sagas. Ninguém conseguiu esse cartão. Ninguém. Nós somos o primeiro canal, os primeiros clientes a conseguir o Pride Pass no Brasil pelo Dunks. Deixei para vocês aqui a história do nosso canal com o BRB Internacional, foi quando eu comecei com esse cartão. O Gold em seguida, depois veio o Platinum, Platinum, Black, Infinity, Flamengo. Aí veio o Pride Pass junto com o Dunks e veio o Flamengo. Esse daqui é o Dunks, que é o cartão que nós vamos trabalhar ele aqui hoje com vocês. Tá bom? Então vamos lá. Vocês lembram que eu falei para vocês que se o BRB lançasse o benefício do Dragon Pass para o seu cartão, o BRB se tornaria o cartão número 1, já é do Brasil, já há dois anos seguidos é o número 1 do Brasil. E ele passaria a ter aí um contemplo de benefícios maiores ainda. O que aconteceu é que nós recebemos uma surpresa de acessar... Antes de vocês saberem disso, eu quero que vocês saibam que o nosso canal foi o repercursor de ter o Pride Pass para o Dunks. Porque o Dunks, quando lançou os produtos, eles emitiam apenas o lounge aqui e o cartão. E quem era contemplado na época pelo Dunks não recebia o Pride Pass. E nosso canal entrou em contato com Brasília, com a área de crédito de Brasília, e ajudamos eles referente ao Pride Pass, que eles nem sabiam o que era isso. Então, só para que vocês saibam, se hoje existe Pride Pass para todos vocês, foi porque nós entramos e fizemos acontecer. Existe... Quem está no nosso canal aqui sabe que tudo aconteceu. Quem está lá no Black Card Luxo acompanhou todas as sagas. Ninguém conseguiu esse cartão. Ninguém. Também. Nós somos o primeiro canal, os primeiros clientes a conseguir o Pride Pass no Brasil pelo Dunks. Tá? Foi nós aqui. E aí eu fiz um e-mail, veio o Dragon Pass, eu fiz um e-mail de mais ou menos uma folha de sulfite inteira, mandei para a imprensa do BRB, mandei para a assessoria, mandei para o presidente do BRB, dando para eles a seguinte informação. Que caso eles não colocassem o Dragon Pass no seu cartão, outro banco viria por trás e colocaria. E o poder de ser o número um acabaria. Porque o nome Dunks, em latim, significa líder. Como que o líder pode pegar a segunda posição? Como que o líder entrega o primeiro lugar para o segundo cartão, né? Que está chegando no mercado agora. Então, o que aconteceu? Que o BRB nos atendeu, nos escutou e liberou o Dragon Pass no cartão Lounge Key, Priority Pass e Dragon Pass All Ducks. Então, a partir de agora, eles estão incrementando, logicamente. Só para que vocês entendam, vocês não ficam desesperados aí para poder... Ah, não está funcionando? Começou hoje, o sistema vai ser atualizado. E teremos aí o Ducks no Priority Pass, Dragon Pass e Lounge Key, o único cartão do país e do mundo com os acessos a todas as salas VIPs que existem aí, sem deixar você na mão para qualquer oporto que você for. Então, Dragon Pass você terá agora, Lounge Key você já tem, Priority Pass você já tem, BRB Club Nacional você tem, BRB Club Internacional você também tem. Então, em qualquer lugar que você for, se não aceita um, tem outro. Se não aceita um, tem outro. Se não aceita um, tem outro. Ou seja, de qualquer forma, eu vou acessar qualquer salas VIP com esse cartão. Um único cartão, um único cartão que eu tenho, ele me deixa eu aproveitar qualquer salas VIP. Então, o que eu vou carregar na minha carteira é esses dois parceiros aqui. Somente esses dois parceiros. Tá? Então, o Ducks, ele passa, já é o número um dois anos seguidos, e ele se mantém consolidado o cartão número um do país e merece uma salva de palmas. Beleza. Agora os benefícios. Depois eu vou falar do outro, tá? Então, Ducks, gravem aí, tá? Ilimitado, ilimitado para o titular, gravem aí, ilimitado a sala VIP, tá? Ilimitado na sala VIP, ilimitado que eu posso entrar a hora que eu quiser. Ilimitado a sala VIP, do lounge key, o titular, oito, oito adicionais, oito adicionais, e três convidados por visita. De novo, ilimitado no lounge key para o titular, oito adicionais, e três convidados por visita. No Priority Pass, ilimitado para o titular, oito adicionais, e três convidados por visita. Ilimitado no Dragon Pass, Visa Airport Company, titular, oito adicionais, e três convidados por visita. Ilimitado na sala VIP BRB Club, em Brasília, para o titular, os adicionais, e três convidados por visita. Ilimitado para o titular, os adicionais, e três convidados por visita na sala VIP Internacional do BRB Club. Ou seja, o cartão, ele é um cartão supremo da Visa. Não tem nenhum cartão no Brasil que supere ele hoje com esses benefícios. Quatro pontos por cada dólar gasto, que nunca expira ao curta AI. Dez mil pontos de entrada no cartão, quando você desbloqueia o cartão, na ativação do cartão. Você tem aí um concierge exclusivo da Visa com o BRB. Você pode transferir os pontos para a Latam, Azul e Smiles, para os programas parceiros, junto ao curta AI. Você pode ter a isenção da anuidade do cartão do primeiro ano, tanto o titular quanto os adicionais. E pode continuar isento por gastos mensais. 15 mil a 19 mil, 999, isento a anuidade do cartão com 75%. Eu estou falando que um cartão como esse, a anuidade é 1.500 reais. Ela se paga tranquilamente. Só de eu ter um Priority PES ilimitado, já pagaria a anuidade do cartão. Então, tendo um Launch Key limitado, já pagaria a anuidade do cartão. Ainda mais ter três benefícios de Salavips, sem contar do BRB, a anuidade é fichinha para a pessoa. Mas é 1.500 reais dividido por 12. Então é 125 reais. Só que eu posso isentar essa anuidade. Se eu gastar, por exemplo, 20 mil, eu isento 100% a anuidade do cartão. 20 mil isenta 100% a anuidade. Se eu gastar, por exemplo, 15 mil, desculpa, 19 mil, de 15 mil a 19.999, eu isento 75%. Então, se é 125 a anuidade, vezes 75%, 93,75, né? 93,75 menos 135, eu pagaria 31,25 reais de anuidade nesse cartão. Muito top, né? Muito top mesmo o Dux, né? E acima de 20, eu isento 100%. O titular e os adicionais inteiros, tá? Isso nesse Dux aqui. Porque se eu falar do Eurobike, é melhor ainda no primeiro ano. O Eurobike Dux é 5 pontos no primeiro ano por dólar gasto. Tudo que eu falei desse cartão, o Eurobike também tem. Os pontos nunca expiram junto ao Curta AI. E o Eurobike, que no primeiro ano, tá melhor que esse. O Eurobike Dux. 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 E aí